Olá, começa mais uma edição do C Notícias com os principais destaques de Linhares e região. E nesta edição você vai ver. Caminhada promovida pelo NAPS marca o agosto azul aqui na cidade. Seu Joaquim do Megafone, como é chamado um idoso bastante popular aqui em Linhares, se recupera após agressão sofrida. Suspeitos de tráfico de drogas são presos no bairro Interlagos. Hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A nossa entrevista de hoje é com o secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Rodrigo Paneto. Estas e outras informações a partir de agora no C Notícias. Linhares se vê aqui. Tradicionalmente a mulher costuma ser mais atenta com a própria saúde que o homem. E é exatamente para chamar a atenção do público masculino para a importância de se cuidar, que acontece em todo o país neste mês, o agosto azul. Praticamente metade da população linharense é composta pelo sexo masculino. Alguns homens se cuidam como acham melhor. Caminham, correm, fazem algum tipo de atividade física. Outros, nem isso. E quando o assunto é exame preventivo, o número reduz ainda mais. Por isso, o Ministério da Saúde escolheu o mês de agosto para concentrar as ações de incentivo aos cuidados da saúde masculina. E o núcleo de atenção às políticas de saúde, o NAPES, promove diversas atividades do agosto azul em Linhares. O mês todo voltado para a campanha de saúde do homem, onde o programa realizou várias atividades educativas durante o mês. E amanhã, para fechar essas atividades educativas, nós vamos realizar uma caminhada aqui pelo centro da cidade, a partir das 9 horas da manhã. Essa caminhada vai ter como intuito sensibilizar a população masculina, chamar a atenção dos homens sobre a questão da prevenção de doenças e agravos à saúde. O último levantamento realizado pelo IBGE, em 2010, mostrou que Linhares possui mais de 70 mil homens, sendo que apenas uma pequena parcela dessa população tem o hábito de fazer exames preventivos e cuidar da saúde. A maioria dos homens chegam nos serviços de saúde já na fase de hospitalização. Então, o que a gente está aqui tentando mostrar para a população é que é necessário que eles procurem, que eles se cuidem, que eles vão ao médico, à unidade de saúde mais próxima da sua casa, para uma consulta básica com o clínico, pelo menos uma vez ao ano. Mas como toda regra tem exceção, alguns estão fora desta estatística. Ir ao médico mesmo só quando tem algum probleminha. Mas, alguns exames preventivos, assim, do coração, exame de sangue, colesterol, triglicerídeos, eu acabo fazendo preventivamente. A gente faz alguma vez, uma vez por ano. Meio relaxo também um pouco do homem, mas uma vez por ano a gente faz. As ações do Agosto Azul estão quase terminando. E para reforçar a importância deste mês dedicado à saúde do homem, acontece nesta quinta-feira em Linhares, uma caminhada pelo centro da cidade. A caminhada vai ter início às 9 horas da manhã em frente ao NAPS, no centro da cidade. Segundo dados da Fundação Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o mais detectado no público masculino. Especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce, para que realmente o tratamento tenha bons resultados. Depois de passar dois dias no hospital após ser espancado, passa bem o aposentado Joaquim Procópio Alves, 76 anos, o seu Joaquim do megafone, como é mais conhecido aqui na cidade. Ele costuma circular pela cidade gritando palavras de ordem com seu inseparável megafone. Na última semana, seu Joaquim foi espancado em plena luz do dia e sofreu fratura exposta em um dos braços. Segundo o Hospital Rio Doce, ele passou por uma cirurgia no braço e já foi liberado. liberado no dia seguinte ao dar entrada na unidade hospitalar. E agora vamos à coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira. O principal produto da agricultura capixaba começa a discutir seu futuro nesta semana. Dando continuidade às ações do PDAG 3, o Planejamento Estratégico da Agricultura aqui do Estado, a próxima oficina de trabalho será realizada nesta quinta-feira, às 14h, no Centro de Eventos Palácio do Café, que fica localizada no município de São Gabriel da Palha, aqui no norte do Estado. E o tema abordado será a cadeia produtiva do café Conilon. O especialista participante será o pesquisador do Incapé e coordenador do Programa Estadual de Cafeicultura Romário Ferrão. Produtores rurais e representantes do setor estão sendo aguardados também para discutir os principais desafios e oportunidades deste segmento. Vale lembrar a importância deste debate do futuro do nosso Café Conilon, já que é uma atividade desenvolvida em todos os municípios capixabas. No ano de 2014, a produção de café foi de 12,8 milhões de sacas. O Espírito Santo é o segundo maior produtor brasileiro de café, com uma produção expressiva de café Conilon, sendo o principal produtor dessa variedade. O café Conilon é a principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais aqui do Estado, que ficam localizadas em terras quentes. Atualmente, existem 283 mil hectares plantados de café Conilon aqui no Estado. No Espírito Santo, são 40 mil propriedades rurais em 63 municípios, com um total de 78 mil famílias produtoras. Com essa reunião do PDAG, é um momento de atores envolvidos com o setor do café participarem e dar a contribuição sobre as dificuldades atuais para que sejam trabalhadas, visando um futuro sustentável da atividade. Com isso, o café continuará por muitos anos gerando renda e movimentando a economia capixaba. Obrigado, Franco, pelas informações. A gente agora confere como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será de sol, com poucas nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Colatina, mínima de 17 e a máxima de 33. São Mateus, variação entre 19 e 30. Já em Vitória, mínima de 18 e a máxima 28 graus. Depois do nosso intervalo, o polícia apreende drogas e armas no bairro Interlagos. Nós já voltamos. Música Alunos do quinto ano do ensino fundamental de uma escola particular aqui de Linhares visitaram a sede da Rede Sim nesta quarta-feira. A visita faz parte de um trabalho sobre a evolução dos meios de comunicação. A visita dos alunos do quinto ano do ensino fundamental do sistema de ensino projetar foi organizada a partir da atividade sobre a evolução nos meios de comunicação. Durante a manhã desta quarta-feira, outra turma visitou a sede da Rede Sim. Acompanhados de uma professora, os meninos e meninas conheceram de perto o funcionamento das emissoras de rádio, da rede e também da TV Sim. Ao final da visita, os estudantes contaram a experiência. Estou achando muito interessante. Até agora eu adorei tudo. Ah, legal, né? Eu nunca sabia que era assim. E foi legal. Eu gostei muito também do rádio. Você, se você não tiver com nenhuma comunicação com os outros, você não vai ter informação das coisas e fica meio difícil de você ter informação. E durante a atividade, teve até quem despertasse o desejo de seguir carreira na profissão. Oi, eu sou a Raquel e eu estou entrevistando o Henrico. Henrico, você já conhecia o estúdio? Não, eu fiquei com muita curiosidade de conhecer porque eu não sabia como era um estúdio de TV e nem de rádio, assim. Como foi a experiência? Foi legal porque eu conheci uma coisa que eu não sabia. Responsável pela turma, a professora Mônica falou da atividade e do interesse dos alunos pelo assunto. Na disciplina de História, nós estamos estudando os meios de comunicação e sua evolução. Desde o impresso, agora os tecnológicos, rádio, TV, fazer essa interação. E como culminância, nós vamos fazer a analogia do passado com as novas tecnologias dos meios de comunicação. A visita à Rede Sim foi bom demais! Bom, a Rede Sim agradece, então, a presença dos estudantes. E a polícia apreendeu drogas, dinheiro, arma de fogo e munição no bairro Interlagos na madrugada desta quarta-feira. Dois jovens de 17 e 18 anos foram detidos com um revólver calibre .38, 17 pedras de crack, 8 buchas de maconha e quase R$ 500 em dinheiro. Até uma munição de fuzil foi encontrada. No local, é comum o tráfico de drogas. Familiares de um dos detidos tentaram impedir a ação do APM. Os dois jovens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares e autuados por tráfico de drogas pelo delegado de plantão. E agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 foi cotado a R$ 411,00 a saca. Arábica 7, R$ 321,00. Conilô Tipo 7 fechou o dia valendo R$ 317,00 a saca. Chegou o momento da gente conferir o resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes! Oferecimento H&E Esportes. E mecânica do Trevo. Muito bem, Cláudio Henrique. Olha, esporte para o final de semana não. Para o próximo dia 6 de setembro tem passeio ciclístico a partir do bairro Três Barras. É super interessante. Promovido pela Igreja Batista Nova Aliança. A saída é ali na sede da igreja mesmo. Os interessados pagam R$ 20,00, adquirem uma camisa e ganham almoço para participar desse passeio ciclístico. Jogada legal, hein? Bom, o Linhares folga neste final de semana na Copa Espírito Santo. Mas o que está chamando a atenção dos capiriocas, capixabas que torcem pelo futebol carioca, é a Copa do Brasil com o clássico Flamengo e Vasco. No primeiro jogo, vantagem do Vasco, você está conferindo aí o gol da vitória, né? É, do Vasco da Gama. E o Flamengo vai precisar muito de gols, principalmente do Guerreiro aí, para se recuperar e reverter a vantagem do Vasco. Por enquanto, o clima é de gozação, né? Principalmente amanhã, depois desse jogo, que é daqui a pouquinho. Uma delas é a seguinte, né? Você liga aí o 0800, telefone 0800. Aqui, ligue 8811 se você quer que o Vasco não caia. Tu, 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 caiu, 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 caiu a ligação. É muita gozação, mas vamos ver amanhã, hein, Cláudio? Bom, gente, a Prefeitura de Linhares inaugurou nesta semana a Casa do Cidadão no Shopping Pátio Mix. Serviços como alistamento militar, emissão de carteira de identidade, são alguns dos serviços oferecidos lá. Para conversar sobre este e outros assuntos, eu recebo o secretário de Desenvolvimento e também de Meio Ambiente de Linhares, Rodrigo Panetto. Tudo bem, secretário? Tudo bom, Cláudio. Qual foi o motivo dessa mudança da Avenida Governador Lindenberg no centro para o shopping da Casa do Cidadão? Cláudio, as instalações da Governador Lindenberg estavam em estados precários, né? Inclusive, vocês vão poder conferir pelas fotos, né? Com infiltrações e o local não era digno para atender o Linharense. Principalmente o jovem Linharense, aquele que ia se alistar, aquele jovem que ia tirar a sua carteira de identidade. Então, nós trouxemos esse serviço para a Casa do Cidadão, que fica no Shopping de Linhares. Agora, quais outros serviços, além do alistamento e emissão de carteira de identidade, a Casa do Cidadão oferece? A Casa do Cidadão vai oferecer, durante um horário agendado, serviços do nosso crédito, aonde o comerciante, o micro pequeno, até mesmo a pessoa física que queira tomar um crédito, o nosso crédito também vai estar disponível. Nós vamos disponibilizar, num futuro muito próximo, também um setor de arrecadação para que o cidadão que mora no bairro Planalto, Santa Cruz, Canivete, não precise se deslocar ao centro da cidade e use aquele serviço naquele mesmo local. Pois é, era sobre isso que eu gostaria de falar também, porque o novo endereço fica um pouquinho distante do centro, né? Muitas pessoas que certamente moravam no Canivete tinham que se deslocar até lá, hoje vão ficar no meio do caminho, vamos dizer assim. Pensando também nessa população que está um pouco mais aqui para a região norte? É, porque a gente, você descentraliza um pouco o serviço, leva um pouco ao norte, né? Que todos os serviços estão no centro da cidade e o centro vai continuar com todos os seus serviços. O CINE, é bom ressaltar, continua no centro da cidade com as suas atividades plenas e totais, e no futuro, com certeza, nós também teremos que ter uma casa do cidadão ao sul do município, na altura ali de Bebedouro ou Rio Quartel. Ok, os horários continuam os mesmos, né? Os horários de atendimento? Não, no shopping ele vai funcionar das 10 da manhã às 18 da tarde. Ah, estendendo um pouquinho mais. Mudando um pouquinho de assunto, a gente viu aí, o secretário falou sobre o novo local da casa do cidadão, temos as imagens também, né, que você ao longo da entrevista está vendo aí, do novo local, onde o cidadão poderá ir emitir esses documentos. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, secretário, vamos falar da segunda conferência municipal de educação ambiental que aconteceu durante a Agroexpo Norte, a feira que aconteceu na última semana. O que de mais positivo a gente pode tirar desse encontro? Houve muitas palestras, debates e discussões. Foi um sucesso, né? Pela primeira vez nós conseguimos criar na cidade um ambiente verdadeiro de educação ambiental. Nós tivemos palestras com PHDs em termos de água, em termos de reciclagem, em termos de sustentabilidade. Mas o ponto alto mais importante foram os projetos das crianças das nossas escolas municipais. Ideias fantásticas. Ideias fantásticas, projetos lindos. Inclusive o projeto vencedor, Cláudio, ele vai ser aplicado na própria escola. Ele vai sair da maquete e vai para a escola no seu tamanho real. Ou seja, vai virar um projeto real mesmo. Vai ser construído para que realmente possa mostrar aí a sua verdadeira... Claro, claro. E nesse projeto nós tivemos os melhores engenheiros, que foram as crianças daquela escola. Eu achei bacana, né? A exposição realmente com... São projetos do mesmo assunto, mas a ideia bem variada. Cada um teve uma ideia diferente e no final ganha o meio ambiente, aplicando o projeto daquele em prática. Projetos simples, inclusive, né? Ideias simples, mas que realmente traz um ganho muito grande para a natureza, né? Ideias simples, ideias de custos execuíveis, né? Que nós estamos em tempos difíceis, então não dá para querer fazer muita coisa. Mas é da simplicidade que veio a qualidade. Os projetos realmente fantásticos. As nossas crianças estão de parabéns. Os professores, as próprias instituições de ensino superior que nos ajudaram. Todo mundo que esteve conosco na feira está de parabéns. Tá, João. Secretário, nós conversamos lá durante a feira com um especialista em rios, né? O professor Henrique Lobo, né? Do Instituto Terra. E ele falava exatamente dessa questão da estiagem, da falta d'água, desse trabalho, né? Com os estudantes, que foi realmente muito importante. E a gente mencionava a questão do Rio Doce, né? O nosso principal rio aqui do estado, que está realmente sofrendo com essa estiagem. E a prefeitura estava tentando fazer um trabalho, pelo menos que paliativo, para resolver o acesso dos pescadores de regência ao mar. Como é que está esse trabalho lá em regência? Cláudio, nós iniciamos o trabalho, só que houve uma mudança da maré. A maré voltou a fechar a Barra Sul. Agora nós suspendemos os trabalhos, voltamos a fazer novos estudos. E estamos agora, junto com a Associação de Percadores de Regência, Projeto Tamar e aquelas instituições daquele local, tentando junto à IEMA uma autorização ambiental para que nós possamos fazer uma intervenção no que se chama de Barra Norte. Mas o problema lá é a falta de água mesmo. A previsão é que nos próximos meses o Rio Doce vai chegar a perder em torno de 20 centímetros de calha d'água. Isso é um fato muito grave. É, o professor Henrique explicava exatamente esse fenômeno, né? É um fenômeno natural, claro que ele se agrava em função do assoreamento, né? Mas, enfim, a gente espera agora que outubro, novembro, as chuvas venham com um pouco mais intensidade e o Rio Doce consiga, pelo menos, elevar um pouquinho do nível e melhora a situação dos moradores lá, né? É, os pescadores, de fato, estão sem poder sair com seus barcos, né, para pescar. E o Rio preocupa, porque o Rio também, ele influencia na captação de água do próprio município de Linhares. Esse avanço do mar dentro do rio ali, isso causa uma certa preocupação com relação a alguma interferência no ecossistema ali do Rio Doce, secretário? Olha, Claudio, como você fala de mar, maré, rios e meio ambiente, tudo é muito sensível, né? Tanto que nós estamos tendo o maior cuidado para fazer a mínima intervenção possível que possibilite apenas que os pescadores saiam para o seu trabalho, para a pesca, né? Não vamos fazer nenhum tipo de intervenção que venha causar ou que coloque em risco aquele ecossistema muito belo, muito rico que tem naquela região. Tá, João, e só para a gente finalizar, na última semana, a gente, claro, falou aí do trabalho desenvolvido pelos estudantes, o SAI acabou de inaugurar uma nova estação de captação de água, a que existia, era muito antiga, uma estação nova, grande, e só que o nível da Lagoja do Paraná também tem descido muito, né? E muito rápido. Há uma preocupação com relação ao abastecimento de água aqui na cidade? Ah, sim, nós devemos economizar a água, né? Cuidar com muito cuidado, economizar a nossa água, diminuir o tempo do banho, tentar fazer o reuso da água. Lá na feira tinha um projeto muito bacana do reuso da água da máquina de lavar, de lavar roupa. Excelente, muito simples, cabe em qualquer casa, em qualquer apartamento. Mas, assim, eu peço, faço um apelo à população liarense que economize água para que nós possamos aí passar um verão sem os problemas que nós tivemos no verão passado. A estação de captação, ela é moderna. A cidade hoje tem em torno de 170 mil habitantes. A captação, que foi a bombeamento e captação, que foi inaugurada, ela pode atender uma população de até 300 mil habitantes. Então, a cidade está preparada para captar água por aproximadamente 20 anos. Contudo, se não tiverem chuvas e se o regime hídrico continuar escasso, nós temos, sim, o risco de ter um certo racionamento. Tá joia. Vale a dica aí, né? Economizar nunca é demais, né? Principalmente para preservar o meio ambiente, né? A questão hídrica, mas também para o bolso, né? A gente vive um momento de crise aí, dá para economizar um pouquinho. Secretário, obrigado pela presença, viu? E eu que agradeço. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento e de Meio Ambiente de Linhares, Rodrigo Paneto. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você pode interagir conosco, enviar sua sugestão de reportagem para o e-mail que aparece no seu televisor, pautalinhares, arroba redesim.com. No facebook.com.br, tvsim, Linhares, deixe também sua mensagem, assista nossos vídeos e reportagens. O nosso telefone de contato está aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.